Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje, como vocês já leram aí no título abaixo, eu venho mostrar as minhas últimas comprinhas lá no meu Paraíso das Compras, a 25 de março, vocês sabem, né, que eu sou pirada naquele lugar. E também já aproveitei o vídeo para juntar algumas pouquinhas aquisições que eu fiz aí de uns meses e aí eu juntei tudo para esse vídeo, tá bom? Então eu vou começar mostrando para vocês esses dois potinhos aqui que vocês estão visualizando atrás do meu ser, que são esses potinhos aqui, né, com a temática de Halloween. Então eu comprei a caveirinha, a abóbora e uma aranha. Todos esses aqui eu comprei naquela loja de fantasia que assim você sai do metrô à sua direita, ali na ladeira Porto Geral mesmo, aquela imensa loja de fantasia, eu comprei lá. Cada potinho foi R$3,50 e a aranha custou R$2,00. E tem esses fantasminhas aqui, só que eles eu comprei em uma loja específica de EVA, que eu não vou saber o número do lugar lá para vocês, mas é descendo a ladeira Porto Geral, indo reto naquela rua, tem uma galeria lá que só vende coisas de EVA e eu paguei R$2,00 nesses fantasminhas. E isso daqui eu utilizarei para fazer um vídeo especial de Halloween. Então fiquem ligadinhos aí no canal, que semana que vem esse vídeo entra no ar, tá bom? Aí pessoal, eu estava vendo alguns vídeos de comprinhas na 25 aí de uma galerinha e todo mundo comentava de uma tal de Afifi e Navarro. E eu falei, cara, como assim? Eu vou quase todo mês lá na 25 e ainda não conheço essas lojas e que tem tipo um preço super, hiper, mega acessível. Então eu fui nesse dia e fui atrás dessas lojas e não é difícil de achar. As duas, tanto a Afifi quanto a Navarro, ficam na rua Carlos Nazaré, que é uma rua que você vai ver assim, a placa da rua, bem quando você chegar ali no Shopping 25 de Março. Então é bem fácil de achar. A Afifi tem três lojas, então você achando uma, você pega um cartãozinho assim, ó, que você acha o resto. Foi assim que eu consegui achar. Então lá na Afifi eu comprei algumas coisinhas, na Navarro eu só entrei para, né, bisolhar. Mas lá na Afifi eu comprei esses lenços removedores de maquiagem aqui, ó. E esse daqui é da Vivai. Eu já tinha testado da Ruby Rose, também tinha lá para vender, mas como eu não testei esse daqui e resolvi comprar, já usei e amei. E ele foi... Calma que eu vou ver o preço para vocês, eu guardei a nota. Achei! E o preço dos lencinhos é de R$3,49. Então comprei esses lencinhos. Comprei também esse kit aqui, ó, de piranha. Eu falo piranha, não sei como vocês falam. Aqueles prendedores de cabelo, sabe? E me custou R$1,59. Vem com seis pares de prendedores de piranhas. Então R$1,59, gente, lá vale muito a pena, é muito barato. Eu quase pirei. Comprei também esse hidratante labial aqui da Rica, que eu já vi também muitas pessoas falarem bem dele. Eu comprei para testar, ainda está lacradinho. E ele custou R$4,99 apenas, gente. Eu queria levar aquela loja inteira para mim, mas tudo bem. E comprei dois batons. Um que estava todo mundo comentando da qualidade desse batom e pelo preço, que são os batons da Queen. Esse aqui eu comprei na cor 05. Não sei se vai aparecer direito aí para vocês, ó. Mas essa cor aqui é um roxo, né, gente? Que eu sou a ligada nos roxos. E sabe quanto foi esse batom? Vou contar para vocês quanto foi esse batom. R$5,99. Aumentou porque eu já vi pessoas pagando nele R$3,00 e pouquinho, mas tudo bem, valeu a pena. E comprei o meu queridinho batom líquido da Dylos, o Mascavo, que era o único que faltava para eu completar a coleção antiga, né, porque eles já lançaram uma nova e aí a pessoa aqui vai à falência. E ele custou R$14,99, então eu achei super em conta, porque aqui perto de casa os batons da Dylos Mate estão vendendo por R$17,00, R$18,00, então pra mim compensou super. E essas foram as minhas comprinhas lá na Fifi. Aí, galera, saindo lá da Fifi, em busca da Navarro e das outras Afifes que ficam ali na mesma rua, eu achei com a minha amiga uma loja que é de papelaria, só que a Anta aqui esqueceu de pegar o endereço para vocês. Mas quando eu voltar lá, com certeza eu vou entrar naquela loja de novo e eu lembro de pegar para vocês. Então vende, tipo, tudo de papelaria, caneta de vários tipos que você possa imaginar, lapiseira 05070900, entendeu? E o legal de lá é para quem é vendedor mesmo, porque as coisas em atacado compensam muito mais com o preço de varejo, mas eu me apaixonei por duas coisas e trouxe em preço de varejo. E a primeira delas é essa garrafinha aqui, que eu estou usando para levar para a academia, que é aquela que tem aqueles biquinhos. Super boa, eu achei que ia ser uma porcaria, porque me custou acho que R$2,80 ou R$3,00, mas não vaza, ótimo, maravilhosa. E comprei essa lapiseira rosa aqui, que é da marca CIS, não sei, é 07 e custou R$6,50. Então da próxima vez que eu for lá, eu vou lembrar de pegar o endereço daquela loja maravilhosa para vocês. Aí tem carimbo, tem aquelas canetas da Estabilo, Estabilo, não sei como se pronuncia, mas tipo com um preço super bacana. Então vale a pena vocês conferirem essa loja também. Aí, gente, eu dei uma volta naquele shoppinho lá da Ladeira Porto Geral, que tem a Mauro Biju, que no dia que eu fui era antes do Dia das Crianças, um sábado antes do Dia das Crianças, então estava bombando a 25 de março. A Mauro Biju estava com fila para entrar. Aí eu comprei por ali, naquelas lojinhas, alguns acessórios. Então, ó, eu comprei este colar aqui, que ele é assim. Deixa eu mostrar aqui, que aí aparece para vocês. O colar é assim, ó. E ele custou R$8,20. Aquela galeria ali, aquele shoppinho, é muito bom para comprar acessórios, porque são bem em conta, basta você saber procurar direitinho. Comprei essa pulseira aqui, nesse prata envelhecido, que eu estou adorando usar acessórios dessa cor. E ela custou R$4,50. Gente, se vocês não estiverem conseguindo visualizar direito, eu vou fotografar tudo e deixar lá no blog direitinho para vocês, tá bom? Aí comprei alguns brinquinhos. Comprei esse daqui, que são duas bolinhas pretas, com alguns brilhinhos. Comprei essa argola aqui, maravilhosa, cheia dos detalhes, ó. E custou só quanto? R$1,00. R$1,00. E comprei essas argolinhas menores aqui. Também custou R$1,00, né? Super em conta. A pessoa não sabe na 25 e não comprar fone de ouvido, né? Então eu comprei esses dois aqui. Esse aqui custou R$6,10 e esse aqui R$5,60. Esse aqui é muito bom, gente. Então eu comprei os meus fones, que eu vivo fazendo estoque de fone de ouvido, porque os meus sempre pifam. E aí umas coisinhas aleatórias aí, que eu comprei fora da 25 de março, mas eu achei legal mostrar para vocês. Comprei aqui na perfumaria perto de casa, esse kitzinho aqui de fazer aquele topete, que eu estou amando usar topete. Então eu falei, preciso disso para facilitar a minha vida, né? Que eu faço aqui na Franja. Eu ia comprar na 25, mas eu acabei esquecendo, né amiga? E você nem me lembrou. Beijo para você. E aí eu comprei aqui perto de casa mesmo e custou R$6,50. Comprei uma tinta para cabelo. Sim, gente, vou contar para vocês. Comprei essa daqui da coleção da Vela e é o 5.0 castanho. Eu tinha comprado loiro escuro por indicação, lá dos vendedores mesmo da perfumaria, que eu já sou conhecida por lá, né? Ele tinha me falado que se eu passasse castanho no meu cabelo, não ia ficar da cor da minha raiz, porque eu não quero passar aqui, eu só quero tirar as californianas e aquela mecha que eu inventei de fazer. Então eu passei loiro escuro, diminuiu sim, foi um pouquinho... Ó, se você ver assim de longe, dá uma leve clareada aqui nas pontas, né? Mas eu queria deixar tudo dessa cor aqui, sem mexer na raiz. Aí eu voltei lá, falei que ficou assim, não escureceu tudo, e aí ele me deu castanho, então eu vou passar para ver se agora funciona, né? A tinta acho que custou R$12,00 e pouquinho. Comprei da Quem Disse Berenice faz muito tempo, quem me acompanha aí nas redes sociais já tem o post dele lá no blog para vocês, resenha, que é o meu queridinho Rosa Dille, que é da coleção Líquido Mate da Quem Disse Berenice. E, meu, muito bom esse platô, eu quero o estoque dele, é o meu queridíssimo da vida. Comprei lá na Beauty Fair os esmaltes da Bia, do Boca Rosa. Ah, eu comprei esses três, mentira, tem quatro, tem o roxo, que não tá aqui, eu não vou lutar pra pegar, porque a máquina começou o quê? A piscar. Ô, bênção! Mas cada um, acho que lá na feira, tava custando R$6,00 e pouquinho, então eu comprei esse daqui, que é o Bruxinha Chique, que é o preto com glitter, o chiclete de menta, que é o meu favorito, e, claro, né, o Boca Rosa, que inclusive é esse daqui. E pra finalizar, não menos importante, gente, comprei o tal do Frico, que, cara, isso daqui é a salvação para a humanidade. Sério, funciona mesmo. Eu tava vendo muitas resenhas, muitos vídeos falando do Frico, e eu falei, cara, não é possível que você vai no banheiro, né, faz aquela evacuação e nele não deixa cheiro, gente, é sério. Eu dei pra minha casa inteira testar, e realmente isso daqui funciona. Eu comprei pelo site da Netpharma, custou R$19,90, e chegou, tipo, no dia seguinte aqui em casa, então o atendimento da Netpharma, ó, top da balada, vale muito a pena. Isso daqui, gente, simplesmente é um produto revolucionário, que com certeza vai mudar a sua vida, então, cara, vale a pena o investimento. E, galerinha, essas foram as minhas últimas comprinhas aí, tanto da 25 de março, quanto comprinha aleatória. Se eu comprei mais alguma coisa, eu já esqueci, entendeu? Eu tenho que começar a anotar pra poder mostrar pra vocês. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. O endereço das lojas que eu consegui lembrar, eu vou deixar tudo lá no post do blog, vou deixar foto dos produtos também pra vocês conseguirem visualizarem melhor. Qualquer dúvida que tenham, deixem aqui nos comentários, tá bom? Não esquece de dar aquele like, aquele gostei especial aí, pra eu ficar feliz, pra me ajudar aqui na divulgação do canal e do blog, tá bom? E se você não é inscrito aqui no canal, seja muito bem-vinda ou bem-vinda. Eu sou a Louca, Nath Martins, dona do blog e canal, se liga na verdade. Então, se inscreva aqui embaixo, que eu nunca sei onde fica, ou se é aqui, ou se é aqui. Mas se inscreva pra você receber aí os meus novos vídeos, as novas atualizações no seu feed do YouTube, tá bom? Então, um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!